Jhonny Dess Jhonny Dess Cabelo de fogueira é um cara turbinado Jhonny Dess O pai é das irmãs para ser testado Jhonny Dess Pai maluco em casa e uma mãe preocupante Jhonny Dess O seu melhor amigo é um cão falante Cão falante Três adolescentes mais um tubarão Um controlador de skate entrando em ação E ainda tem o bling bling O que é que se vai fazer? Vai fazer Jhonny Dess Jhonny Dess É o garoto chamado Jhonny Dess O que é que se vai fazer? É o garoto chamado Jhonny Dess É o garoto chamado Jhonny Dess Jhonny Dess Episódio de hoje O Sábado Perfeito do Jhonny Versão Brasileira Del Arte Rio Quarto do Jhonny É Sábado, filho Você me pediu para te acordar cedo Sábado O melhor dia da semana E sabe de uma coisa? Nós vamos ter um Sábado Perfeito Uh, isso quer dizer que vai coçar a parte das minhas costas que eu não alcanço Isso e mais, meu amigo Observe a programação do Sábado Perfeito Nós começamos com TV e um lanche nada assinável Seguido de uma maratona de videogames E depois fechamos o dia assistindo ao Mega Luta Zinco Entre grandes lutadores versus robôs da batalha Me segura que eu vou desmaiar Pô, você não me segurou, hein? Guardo esse salsichão desde a terceira série Para esta ocasião especial Ao Sábado Ah, Sábado, eu te amo Tanto Sábado Ah, isso é sinal de felicidade para algumas culturas Quem se importa? Porque hoje não tem escola, nem dever de casa, nem preocupações Somos só eu e você, amigo O dia todo Oi, Taz Conhece a Misty, minha labra-poodle Que é muito melhor do que seu vira-lata fedorento? Com licença que eu vou odiar Não tenho mais ninguém para perturbar Eu estou curtindo o meu Sábado E você me irritar não está na programação Eu quero alguém para brincar de Guilherme e Theo comigo Eu sou o Guilherme e eu estou mandando você ser a maçã Uau! Que ver! Videogames, lanchinada saudável Não encaixa na programação Porque eu vou ficar Hum, como eu posso dizer isso sem ferir seus sentimentos? Vem pensar! Eu sou uma garota e estou chorando Johnny, desce isso que ela quer Quando crescer vai aprender que as mulheres sempre ganham o que querem quando choram Ah, e se quiser que ela pare de chorar Flores ou um colar dão resultado Você precisa saber dessas coisas, Johnny Alley? Fingir que choro me dá fome Ao sábado! Eu só estou me divertindo, nada demais Você está assistindo a rede de tudo sobre as garotas? Não esquenta não Videogames antifemininos no seu quarto e não aqui Vai salvar o nosso sábado Agora você vai ver, seu alien zumbi idiota E não se esqueça de mim, tá? Costa minhas costas Essa não! Super monstro revoso, morto vivo! Eu sei trapacear para ganhar o jogo Controle X, X, Y, A, X, V, X Para baixo, para cima Lutar, lutar, lutar! Não! Plano B, nos esconder na garagem Para a gente ver a mega luta 5 entre grandes lutadores versus robôs da batalha Humanos enfrentando robôs e nenhuma garota Tudo vai ficar melhor Agora com vocês, o quebra-nozes Homens de malha? Meus olhos! É a TV aberta, era para ser bom para você Ah, eu estou enlouquecendo Uh, homens de malha? É uma maratona de 7 horas E assim termina na TV aberta a nossa maratona homens de malha Tchauzinho malha, olá lutas Desculpe filho, hora de dormir O sábado acabou? É, acabou Valeu Valeu Mas a Cici e a Mif estragaram nosso sábado perfeito E nunca mais vamos recuperar Nunca Nada de pânico Ok, tá legal, a gente faz Resultados nada bons Ok, o próximo Obrigado, muito obrigado Tá legal, o garoto já sofreu bastante Entreguem a máquina repetidora de sábado Senão eu mordo Quer dizer, eu vou soltar um fio Quando apertar o botão de sonega Vai acordar na manhã do sábado anterior É sábado, filho Me pediu para acordar você cedo Opa, é sábado de novo Opa Ilegal Peraí, foi nessa hora que a Cici chegou Escote Oi, Teste Eu quero alguém pra... É, pra onde? Opa, não te disse que isso é sinal de felicidade? Não Você está assistindo a rede de tudo sobre as garotas? É sábado, filho Dessa vez, vamos nos livrar da Cici antes dela conseguir entrar Isso é muito bom É, elas estão vindo Na fortaleza Missy, atacar! Caramba Eu, hein? Que cachorrinha mais violenta... Planeta Legal, é sábado de novo! Tá bom, qual é o plano maluco dessa vez? Duquinho, um velho ditado diz Se não pode vencer ela, junte-se a ela E tem um outro que diz Pacífico doido! Missy e Missy adoram um embate Se não aceitarmos o embate, elas vão embora Ui, vamos fingir que adoramos a companhia dela Oi, Teste Oi, Missy É tão bom ver vocês de novo Vamos jogar? Ah, tá bom Não quer gritar comigo, nem nada? Ah, não seja boba Salsichão eu guardo desde a terceira série Pra você Desde a terceira série? Eu não posso aceitar Come você Ah, eu posso? Tudo bem Quer jogar zumbis do grande roubo? Pode me mostrar o truque que usa pra destruir meu controlador de jogo Você é mais legal do que eu pensei Por isso, vou te dar a lista dos meus códigos de trapaça Não diga Você é mais legal do que eu pensei Não perca a calma Pois teus olhos calam a minha alma Ei, vamos brincar um pouquinho por aí Eu acredito Você cobriu o zumbi com cimento Controle X pra cima e pra baixo Y, Y dá você a todo o poder Tenta Morram zumbis otários Então o Lago dos Cisnes é sobre um feiticeiro que transforma os caras em cisnes? Os homens de mana são incríveis Que bom que você veio aqui hoje E se estão se dando bem Logo, logo vai passar todos os dias com ela Como é que é? Como eu, quando conheci a sua mãe Nunca mais vai passar os sábados curtindo com seu cachorro Então você vai passar com a garota dos seus sonhos Abraçando, beijando e carregando coisas pesadas para ela Como uma mula de carga humana Depois, antes que perceba Vai estar casado com três filhos E vai ficar fazendo jantar Enquanto ela leva clientes para assistir aos jogos E quando ela agradeceu pelo bolo de carne que eu fiz Ok, que bom que tivemos esse papo Eu tenho que ir Tenho que massajar o pé da sua mãe Tchau, filha Oi, Teste Corre! Corre do caso, Guilherme Pell Volta aqui Você vai brincar comigo Não pode se esconder pra sempre Sentindo que dessa vez Foi melhor assim Eu vou chorar O sorvete de menta chips do Johnny Alvo identificado Pais com sorvetes maravilhosos se aproximando Zulo Mega Sorvete de Menta Chips Já! Comer! Vazio de novo? É a terceira vez nessa semana que compramos sorvete e a caixa aparece vazia A senhora deveria voltar ao mercado, reclamar e comprar mais Mas que ótima ideia, Johnny Se eu fosse tolo, não Eu vou escrever para a fábrica de sorvete gelado e reclamar E nada de menta chips nesta casa Até nos pedirem desculpas O que a gente vai fazer? Eu preciso desse sorvete de menta É o que deixa meu pelo brilhoso Não se preocupe, eu tenho um plano Uma máquina de sorvete? Johnny, ninguém usa esse tipo de coisa hoje em dia Se ganhar, dá de presente Bom, vamos fazer vários quilos de sorvete Mega Menta Chips Gelo Gelo Pitada de creme Pitada de creme Menta Pasta de dente de menta com sabor de menta fresca Chips Saco de batata chips Também diz para usar sal em pedra Pedra e sal Agora a gente liga e em 3 horas vamos ter um delicioso Mega Sorvete de Menta Chips A gente tem que fazer alguma coisa para o tempo passar mais depressa Aqui, experimenta isso Tá louco? Agora sente só isso A minha é mais comprida Não, a minha que é Nosso super saboroso sorvete de Mega Menta Chips está pronto Vamos, sorvete! Sabão, me dá um sabão, rápido! É por isso que ninguém usa essas coisas São do mal! E nós continuamos sem sorvete Olha, se o papai não comprar mais, nós mesmos vamos ter que comprar Ao primeiro Banco Nacional das Minhas Irmãs Quem quer me dar dinheiro, hein? Vá embora, Johnny! Mas precisamos de sorvete de menta chips Então estão com sorte Estamos desenvolvendo um substituto do sorvete saudável Cheio de vitaminas para as crianças se nutrirem de gostosas gulodices geladas Blá, blá, blá! Como isso me ajuda a ganhar no Menta Chips? Se vocês provarem e gostarem Nós vamos fazer um super gostoso e saudável sorvete de menta chips Começaram a degustação! Deu certo! Sabão, eu preciso de mais sabão E aí, o que acharam? Eu acho que usaram vômito demais Pra ganhar um A, o vômito congelado tem que ser saboroso E nós de sorvete menta chips E eu tenho um plano Vamos ouvir Sei que vão morrer de rir Suza e Mary Que são vocês? Se disfarçam de mamãe e levam Johnny, que sou eu E o amigo dele, que tem um raro de estúdio de pelo Para visitar a fábrica de sorvete gelado Vocês duas entram no laboratório, roubam o segredo do sabor E Duke e eu fazemos toneladas de mega sorvete de Menta Chips Peraí, não é uma ideia Visita grátis hoje Oi gente, vamos começar a nossa visita à incrível fábrica Ou como eu gosto de chamar A Terra Maravilhosa do Sorvete Bom, então, o lugar onde vocês estão pisando agora Se chama o chão Tá, e cadê as amostras grátis? Ah, o final da visita, que dura apenas três horas É o quê? Onde é o laboratório onde criam as receitas para seus sorvetes deliciosos e sem vômito? É, é por aqui Onde nossos cientistas estão criando químicas como o Ripoflavin E o Tracafilabilmentos, que dão ao nosso sorvete sabor e cor artificiais Ei, o que é aquilo ali? Não, isso se chama parede Laboratório de sorvete altamente secreto Vamos ver agora onde fazemos nosso famoso Mega Menta Chips E o Banananana Macaco Velho Isso é feito de macacos de verdade? Não, é claro que não É só um nome atraente que nosso time de marketing criou como apelorro, o nome de sorvete Agora vamos prosseguir Parece ser um laboratório de sabor e os macacos são os provadores Com essa receita secreta, vamos fazer nosso sorvete saudável E ver se ganhamos um A dos provadores profissionais de sabores Vamos trabalhar Olha todo esse sorvete sabor Menta Chips Nem pense nisso, Jolly Entrar nessa parte da fábrica parece ser perigoso O tonel cor de rosa e marrom é de um sabor que nós vamos experimentar agora Chamado bife com molho Você sabe mesmo pra onde estamos indo? Sim, quer dizer, não Sim Agora a gente só precisa descer até lá e estaremos no paraíso do sorvete Tem certeza de que não usam macacos de verdade no macaco velho? Tenho, é só uma referência inteligente ao sorvete de banana E eu garanto que nenhum macaco é maltratado aqui na nossa fábrica Pronto, vamos ver se gostam da nossa receita Entendo isso com mim não Jolly, você tem que provar isso Trocar de sorvete Nega, há um terremoto de sorvete Alguma pergunta que não seja sobre macacos antes de seguirmos? Sim, o que aconteceria se alguém entrasse num processador e caísse num tonel gigante de sorvete? Bem, a pessoa passaria pelo processo de ser transformado em sorvete Seria guardado em três fileiras e caixa Seria tarpado e guardado no nosso congelador supergelado Onde a vida é insustentável após nosso processo final patejado de congelamento Quanto tempo falta pras amostras grátis? Mais meia hora Cortadores, cortadores grátis Nascida, vou salvar você Podiam ter usado um pouquinho mais de gel Não se preocupe, Duke Encontro você Tomara Processo final de congelamento se completa em três minutos Eles também não gostaram dessa receita Duke, agora é um mega metaship E se eu não resgatar ele em três minutos ele vai congelar Pra sempre Temos nossa emergência Se esses macacos não comerem alguma coisa, louco vão comer a gente É mesmo? Aí, vocês estão cansados de provar vômito e querem provar o melhor sorvete do mundo? Então me sigam Pela última vez Nós não usamos macacos de verdade no nosso macaco velho Ok, macacos Vamos chegar naquele sorvete Eles usam macacos de verdade, sim Não vamos chegar a tempo Vamos, Tim Se vocês entrarem aqui Vambora A segurança deste lugar é horrível Congelamento final em dois minutos Tomar todo sorvete Não está neste Também não está neste Continuem, ele está aqui em algum lugar Se tomarmos rápido demais, vamos ter uma Ai, ai, dor de cabeça de sorvete É a última caixa Ele tem que estar nela Congelamento completo Duke, a gente deve ter tomado ou ele Finalmente achei vocês Eu consegui sair antes de me tamparem e me guardarem E trouxe amostras grátis de sorvete para todo mundo Ué, pensei que adorassem menta chips We grâce from H 42 We grâce惠 de papel Tandei Gont mosquitoes Tandei Me agendas Tandei 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 E Tandei Tandei